A Ana Pontes é formada pela Escola Chapitou e tem uma linguagem artística muito própria. Com este trabalho desenvolve as técnicas acrobáticas a que já nos habituou, numa atrevida performance com cadeiras. Brincadeiras estreou no mito e surpreendeu. Gostei do espetáculo, gostei essencialmente da característica terna que ele tem em alguns momentos. E uma coisa engraçada que é, nós de facto não nos esquecemos que a Ana se relaciona com cadeiras, portanto não nos afastamos dessa realidade que aquilo é uma cadeira, mas eu senti uma relação verdadeira entre a personagem e as cadeiras. E há uma imagem marcante para mim neste espetáculo, que são as imagens, no fundo criadas pela própria coreografia, que jogam muito com os ângulos das cadeiras, que têm ângulos muito retos, etc. E os próprios ângulos que a Ana Pontes desenha com as pernas, com os braços, com a movimentação que consegue ao longo de todo o espetáculo. Um cenário simples, um espetáculo relativamente simples em termos de encenação, mas muito bem conseguido por isso mesmo. Limita-se a brincar com aquilo que o corpo da atriz e que as formas das cadeiras proporcionam. Achei um espetáculo belíssimo nesse aspecto. Olá, Ana. Antes de mais, muitos parabéns por esta estreia. Qual a sensação agora que rindou a estreia? A sensação é que se cortou o cordão umbilical e que precisamos de alcatrão, portanto de estrada. Precisamos de estrada para isto. E já há estrada prevista? Mais ou menos. Para já, para já é no Porto Recreios, no dia 11 e 12. E depois do mito, ainda temos isso para programar. Mas já há assim, qualquer coisa ao fundo do túnel. Qual é a sensação de apresentar um espetáculo destes, com uma plateia cheia, no mito, ainda por cima? É lusado. É desafiador e ao mesmo tempo é conquistador, porque se partilha um sonho e o amor que se tem por um trabalho, com Cadeiras, que é o que eu sinto. Contente e feliz? Sim. Valéria Carvalho fez a encenação do Brincadeiras, uma estreia mito aqui no Eunice Melhores. Como é que se sente depois desta estreia realizada? Ah, me sinto muito feliz. Quando esse trabalho foi concebido, foi como se fosse um presente mesmo para o público e é muito bom a gente poder depois partilhar, né? Depois de tanto trabalho duro, chegar o momento de então entregar. Estou muito feliz. A ideia é realmente que ela voe, que ela consiga fazer esse espetáculo no máximo de vezes, em lugares diferentes. Brincadeiras é uma coprodução entre Anapontes e a Companhia de Atores. Um espetáculo desafiante e rejado que pode assistir até dia 12 de setembro, às 21h30, no Porto do Traio de Oeiras. Óbviste? Posso enlouquecer com o meu brilho.